Hello everyone! Eu sou o professor Newton e começa agora mais um Melhor e Seu Inglês! E no Melhor e Seu Inglês podcast de hoje, nós vamos estudar a palavra even. So first, let's take a look at this example situation. Então vamos olhar um exemplo. Tina loves watching television. Tina loves watching television. A Tina adora assistir televisão. She has a TV set in every room of the house, even in the bathroom. She has a TV set in every room of the house, even in the bathroom. Ela tem uma televisão em cada aposento de sua casa, até mesmo no banheiro. We use even to say that something is unusual or surprising. Então nós usamos even para dizer que algo é incomum ou até mesmo surpreendente. It is not usual to have a TV set in the bathroom. Então não é comum ter uma TV set in the bathroom, por isso que a gente usa even. She has a TV set in every room of the house, even in the bathroom. Até mesmo no banheiro, even. So let's see some more examples. These photographs are really awful. Essas fotos são realmente horríveis. Even I take better photographs than these. And I'm certainly not a good photographer. Even I, até mesmo eu, even I take better photographs than these. Até mesmo eu consigo tirar fotos melhores do que essas. And I'm certainly not a good photographer. E certamente eu não sou um bom fotógrafo. He always wears a coat, even in hot weather. He always wears a coat, even in hot weather. Ele sempre usa um casaco, até mesmo no clima quente. Nobody would help her, not even her best friend. Ninguém a ajudaria, nem mesmo sua melhor amiga. Not even her best friend would help her. Not even her best friend would help her. Então nem mesmo sua melhor amiga poderia ajudar. Você pode inverter, como a gente fez aqui. Muitas vezes a gente usa even com o verbo no meio da frase. Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos. Então é muito incomum que ela vá para a Antártica. Então ela deve ter viajado muito, né? A lot. Então a Soutra viajou no mundo inteiro e ela até mesmo foi na Antártica. Eles são muito ricos. Eles até mesmo, even, have their own private jet. Tem o seu jatinho particular, pessoal, próprio. Study these examples with not even. Então vamos ver alguns exemplos com not even. I can't cook. I can't even boil an egg. Eu não consigo cozinhar. Eu não posso nem mesmo. I can't even boil an egg. Ferver um ovo. And boiling an egg is very easy. Porque nesse caso faz sentido. Porque ferver um ovo é muito fácil. They weren't very friendly to us. They didn't even say hello. They weren't very friendly to us. They didn't even say hello. Eles não foram muito amigáveis com a gente. Eles nem mesmo disseram alô. Jenny is very fit. She just ran five miles and she's not even out of breath. Jenny is very fit. She just ran five miles and she's not even out of breath. Então a Jenny, ela está muito em forma. Ela correu cinco milhas e nem mesmo perdeu o fôlego. Out of breath, perder o fôlego. You can use even plus comparative. Cheap, cheaper, more expensive, etc. Você também pode usar even mais um comparativo. Como cheaper, que é mais barato. More expensive, mais caro, etc. I got up very early, but Jack got up even earlier. I got up very early, but Jack got up even earlier. Eu acordei bem cedo, mas o Jack acordou ainda mais cedo. I knew I didn't have much money, but I got even less than I thought. Eu sabia que eu não tinha muito dinheiro, mas eu tenho ainda menos do que eu pensava. We were surprised to get a letter from her. We were even more surprised when she came to see us a few days later. We were surprised to get a letter from her We were even more surprised when she came to see us a few days later Eram, alô Jenny is very fit She just ran five miles and she's not even out of breath Jenny is very fit She just ran five miles and she's not even out of breath Então a Jenny, ela está muito em forma Ela correu cinco milhas e nem mesmo perdeu o fôlego Out of breath, perder o fôlego You can use even plus comparative Cheap, cheaper, more expensive, etc Você também pode usar even mais um comparativo Como cheaper, que é mais barato More expensive, mais caro, etc I got up very early, but Jack got up even earlier I got up very early, but Jack got up even earlier Eu acordei bem cedo, mas o Jack acordou ainda mais cedo I knew I didn't have much money, but I got even less than I thought Eu sabia que eu não tinha muito dinheiro, mas eu tenho ainda menos do que eu pensava We were surprised to get a letter from her We were even more surprised when she came to see us a few days later We were surprised to get a letter from her We were even more surprised when she came to see us a few days later Então nós ficamos surpresos quando nós recebemos uma carta dela nós ficamos ainda mais surpresos quando ela veio nos ver alguns dias mais tarde. Even though, even when and even if. Então, como é que a gente usa even though, even when and even if? Vamos ver nos exemplos. You can use even though, even when and even if plus subject plus verb. Então, a gente pode usar even though, even when, mesmo quando, mesmo que, mesmo quando, even when and even if, mesmo se, mais sujeito, mais verbo. Even though she can't drive, she has bought a car. Mesmo que ela não consiga dirigir, ela comprou um carro. Even though she can't drive, she has bought a car. He never shouts even when he's angry. Ele nunca grita, até mesmo quando está com raiva. He never shouts even when he's angry. I will probably see you tomorrow, but even if I don't see you tomorrow, we are sure to see each other before the weekend. I will probably see you tomorrow, but even if I don't see you tomorrow, we are sure to see each other before the weekend. Eu provavelmente verei você amanhã, mas mesmo que eu não veja você amanhã, nós certamente veremos nós mesmos, né? Antes do fim de semana. You cannot use even in this way. Plus subject, plus verb. Você não pode usar even dessa maneira. Mais sujeito, mais verbo. We say. Even though she can't drive, she has bought a car. Even though she can't drive, she has bought a car. Mesmo que ela, mesmo apesar dela não dirigir, né? Nesse caso, ela comprou um carro. Você não pode falar even she can't drive a car. Vai ser even though, nesse caso. I can't reach the shelf even if I stand on a chair. I can't reach the shelf even if I stand on a chair. É, aí eu não consigo alcançar a prateleira, mesmo que eu fique de pé na cadeira, né? Not even I stand, a gente não usa even I stand, a gente fala even if. Even if, mesmo que. Até mesmo que I stand on a chair, que eu fique de pé na cadeira. Compare even if and if. Então vamos comparar o even if, mesmo se, com if, que é se. Nós vamos para a praia amanhã, não importa como está o tempo. Nós vamos mesmo que estiver chovendo. Nós queremos ir para a praia amanhã, mas nós não iremos se estiver chovendo. And that's it for today, folks. Então esse foi o nosso episódio.